Na Argentina, sete entregadores de aplicativos morreram em acidentes de trabalho desde o início da pandemia. Organizados, os trabalhadores lutam por maior segurança, regularização do trabalho e equipamentos de higiene contra a covid-19. Veja agora na reportagem de Fernanda Paixão, de Buenos Aires, para o Brasil de Fato. Em tempos de coronavírus, as empresas de aplicativos de entrega viram crescer seus lucros, enquanto os trabalhadores lutam pelo reconhecimento legal da atividade. Na Argentina, entregadores de serviços como Rappi, Glovo e Pedido Já se organizaram e conformaram a agrupação de trabalhadores de entrega e promovem greves e mobilizações em todo o país. Hace dois anos que não nos aumentam o preço por pedido, faz dois anos que o pago base por pedido é 55 pesos e uma inflação de aproximadamente 120%, por isso que nossos ingresos ficaram na miséria e, bueno, o produto da quarentena e da pandemia e demais, o que se deu foi um alça de gente que entrou a trabalhar nisso porque, de alguma maneira, digo, é um trabalho fácil para entrar. Os entregadores trabalham aproximadamente 15 horas diárias para as empresas de aplicativos. O discurso de autonomia e do empreendedorismo é uma das formas que essas empresas têm de mascarar a precarização dos trabalhadores que dependem desses serviços para seu sustento. Além da regularização, reivindicam também a possibilidade de rejeitar pedidos sem a penalização do bloqueio definitivo por parte dos aplicativos. Agora, estar trabalhando é estar ativado. Estar conectado é que estou trabalhando. Estou geolocalizado é que estou geográficamente ubicado em um setor. Estou bloqueado é que estou despedido. Digo, o direito do trabalho vai ter que adaptar a essas novas terminologias que usam as plataformas e demais à hora da contratação e do discurso para os próprios trabalhadores. Grande parte dos entregadores de aplicativos são conformados pela população migrante no país. Organizações como a Anistia Internacional realizou um levantamento na Argentina durante a pandemia através da Agenda 2020 e revelou que mais de 70% dos migrantes no país está desempregado ou possui trabalho informal. 60% dos migrantes teve o seu contrato de trabalho ou a sua relação de trabalho interrompida e deixou de cobrar um salário no contexto da pandemia. O IFE, que é o ingresso familiar de emergência, foi um benefício social, uma política social criada pelo governo como medida de contingência no momento da pandemia. E para a população migrante foi um problema de acesso, a população migrante teve uma restrição de acesso importante a esse benefício, porque um requisito importante para acessar esse ingresso ou esse benefício era ter mínimo dois anos de residência no país. E a gente sabe que tem grande parte da população migrante na Argentina não cumpre com esse requisito de dois anos de residência no país. E são justamente as pessoas, ou grande parte dessas pessoas, que especialmente necessitam esse benefício hoje. A agrupação de entregadores convoca uma nova mobilização no dia 31 de agosto para reforçar as pautas do setor a caminho da regularização desta modalidade de trabalho. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.